Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui no canal do YouTube do PPGLM, é o Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da UFRJ. Nós estamos hoje chegando, acho que é o nosso sexto encontro, e no total de dez, né, esse seminário são dez encontros que estão acontecendo todas as segundas-feiras, três horas da tarde, é um evento lusófono, então boa noite, né, quem nos assiste de Portugal e Angola. E hoje a gente tem a mesa Economia Política de Dados e Governamentalidade Algoritma Neoliberal. Cada apresentador vai ter 30 minutos, então, de exposição, e depois a gente abre para as perguntas. As pessoas podem colocar durante a apresentação as perguntas no chat, que depois vão ser respondidas. Em relação ao nosso certificado, a gente vai botar o link, né, do certificado no chat, para quem está assistindo ao vivo, então, e depois, né, que o evento termina, não é possível mais responder para conseguir o certificado. Então, somente para quem está assistindo agora, né, com a gente ao vivo, é possível, então, depois da fala do último apresentador, para a gente, então, poder estar respondendo esse link para conseguir o certificado de ouvinte. Bom, só falando um pouquinho sobre o evento, esse evento é promovido pelo Grupo de Filosofia, Inteligência Artificial e Tecnologia, daqui do PPGLM, da FRJ, em parceria também com o Grupo do Direito do Trabalho, no século XXI, que é o TRAVE XXI. Todas as informações sobre o evento, sobre quem, sobre os grupos, né, só vocês irem no site, está na descrição do vídeo o link. E hoje a gente vai ter, então, a mesa com o professor Sérgio Amadeu e com a Elisabeth Oliveira. Já quero agradecer aos professores, é ótimo tê-los aqui, né, no canal do PPGLM, nesse evento, que tem essa proposta interdisciplinar, né, a gente aqui da Filosofia está dialogando com historiadores, economistas, cientistas sociais, advogados, né, então, assim, tem vários ramos que a gente, né, está abraçando nesse evento e que espero que nos outros a gente consiga dialogar com outras áreas também do conhecimento, como a engenharia, a gente precisa, né, também alcançar esses outros lugares. Bom, vou fazer aqui a leitura do... da apresentação dos professores da biografia, para depois passar para eles, tá bom? Então, o professor Sérgio Amadeu Silveira é graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, é professor associado da Universidade Federal do ABC e membro do Comitê Científico Deliberativo da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cybercultura. Integrou o Comitê Gestor da Internet no Brasil, presidiu o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, pesquisa as implicações técnico-políticas dos sistemas algoritmos, inteligência artificial e ativismo. As Relações entre Comunicação e Tecnologia, é autor dos livros Redes Digitais, Privacidade e Venda de Dados Pessoais, Exclusão Digital, A Miséria na Era da Informação, Software Livre, A Luta pela Liberdade do Conhecimento, entre outros. Bom, então, professor Sérgio Amadeu, agradeço a sua presença. Vou fazer logo a apresentação da professora Elisabeth, e depois a gente abre para as comunicações. Então, professora Elisabeth é professora adjunta da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, tem pós-doutorado em Economia pela Universidade Federal da Bahia, é doutora e mestre em Economia pela Universidade Federal da Bahia também, graduada em Ciências Econômicas, professora do Programa de Pós-Graduação em Economia, tem experiência na área de Economia, com ênfase em Economia Política e Desenvolvimento Brasileiro. Então, obrigado, professores, pela presença. Vou passar a palavra para o professor Sérgio Amadeu, e depois para a professora Elisabeth Oliveira. Agradeço a presença de todos e bom evento para todo mundo. Bom, Priscila, muito obrigado. Cumprimento a professora Elisabeth. Eu vou pedir para abrir a minha apresentação, para eu poder... Está aqui. Deixa eu só ver aqui como é que eu opero ela. Já está na tela. Ela está... Mas ela foi para o modo de apresentação? Sim, a gente já está vendo. Tá. Então, eu queria começar com a questão da governamentalidade. Bom, esse termo nasce no universo Foucaultiano, do filósofo Michel Foucault. E, na verdade, ele tem várias interpretações, mas eu prefiro dizer que ele implica na análise das formas de racionalidade, dos procedimentos técnicos, das formas de instrumentalização do que seria um governo. Então, quando a gente liga isso com o neoliberalismo, a gente tem essas formas que seriam a governamentalidade neoliberal. E a governamentalidade neoliberal, diante da inteligência artificial, o que eu quero mostrar aqui é que ela tem efeitos específicos em países tecnologicamente pobres ou empobrecidos e criativamente bloqueados. aqui também é preciso definir o que eu entendo por neoliberalismo, porque é um termo polissêmico, ele tem várias interpretações a depender de quem o manuseia. Então, o neoliberalismo aqui é definido como uma doutrina que conduz, delimita e incita uma racionalidade de como governar. Assim, o neoliberalismo organiza a vida no capitalismo a partir do Estado máximo na conversão gradativa de todas as atividades em ações empresariais privadas. Bom, aí a sociedade, nessa doutrina neoliberal, passa a ser vista como um agregado de empresas produtoras e de famílias consumidoras. O neoliberalismo substitui a principalidade que os liberais davam ao culto do livre mercado pelo Estado permanente de competitividade, mesmo onde essa competitividade não exista e nunca existirá, porque ali você tem um terreno de monopólio ou oligopólio, monopsônio ou oligopsônio, enfim. Assim, na doutrina neoliberal, todos devem ser preparados para serem empresas de si e os viventes devem se transmutar em seres capitalizáveis. Por isso, a meritocracia deve se tornar o princípio máximo da justiça neoliberal. Toda igualdade, equidade, direitos sociais são definidos pelo neoliberalismo como alvos que impedem o desenvolvimento, que impedem o crescimento do capital e, portanto, têm que ser minimizados ou destruídos. Portanto, a doutrina neoliberal social se expandiu e, quando ela se expande, principalmente com a crise no estado de bem-estar social, você tem, na verdade, no mesmo momento, o crescimento de tecnologias digitais. Então, é muito difícil você fazer um paralelo entre o avanço do neoliberalismo e o avanço das tecnologias digitais, mas, certamente, você tem uma influência e implicações desse sistema sociotécnico nessa doutrina que o alimenta e o alavanca. portanto, as tecnologias de informação que são fundadas na cibernética abriram possibilidades para esse capitalismo que, ali, a partir dos anos 70, 80, estava completamente dominado pelo chamado capital financeiro. E o capital financeiro vai se aproximar de uma série de empresas que desenvolveram essas tecnologias da informação. Mas é muito difícil estabelecer relações de causalidade aí. Mas o fato é que as tecnologias de informação passaram a ser tecnologias de grande relevância dentro do capitalismo. E talvez a maior expressão delas seja esse arranjo técnico-comunicacional chamado internet. A expansão da internet, a partir de meados da última década do século XX, ela fez, ela gerou uma intensificação da digitalização muito forte. Então, a digitalização foi até nomeada por um pesquisador importante, o Dan Schiller, como a base para o que seria um capitalismo pós-industrial, cada vez mais digital, onde a própria indústria estaria se digitalizando. A agricultura estaria utilizando tecnologias que, sem o digital, não seria possível, como a própria biotecnologia, uma tecnologia completamente dependente de experimentos e arranjos computacionais para se chegar até a fazer edição genética. política. Então, esse capitalismo digital também é nomeado de várias formas por outros pesquisadores. O pesquisador Manuel Castells chama esse processo de era informacional e o resultante disso seria uma sociedade em rede, uma sociedade onde a geometria principal dela, o diagrama principal seria as articulações em redes e não meramente hierarquizadas. A intensa digitalização em redes cibernéticas vai assentar um terreno onde surgem modelos de negócio baseados na coleta, processamento e tratamento de dados e metadados que nelas circulavam. Então, veja, já na metade da primeira década do século XXI, nós temos um avanço muito grande do que o Dan Schiller fala capitalismo digital, mas ele já tem uma mutação. Que mutação é essa? Ele vai ser dirigido, baseado, comandado pela extração, processamento e tratamento de dados. Portanto, eu prefiro nomear o que aconteceu a partir da metade da primeira década do século XXI de capitalismo digital dirigido ou baseado em dados ou dataficado. Se você for ver, essa definição que eu faço, está presente de maneiras diferentes em vários documentos, inclusive de organizações como o Banco Mundial. Esse documento, Data Drive Development, ele traz um trecho que eu vou ler rapidamente. A economia digital se tornou mais intensiva em informações e até mesmo os setores tradicionais, como petróleo e gás ou serviços financeiros, estão se tornando orientados por dados. Em 2020, o projeto Cisco, projeta Cisco, desculpe-me, o tráfego global da internet chegará a cerca de 200 exabytes por mês ou 127 vezes o volume de 2005, com grande parte do crescimento vindo de vídeo e smartphones. e esses dados podem ter um valor enorme. O McKinsey Global Institute, que é uma das grandes consultorias que existem aí, estima que os fluxos de dados transfronteriços em 2014 valiam cerca de 2,8 trilhões de dólares, um aumento de 45 vezes em valor desde 2005. ou seja, não é por menos que toda a paisagem das tecnologias da informação vão ver emergir um novo componente que seria a nuvem, mas a nuvem não está nos céus, a nuvem está nesses corredores repletos, só esse corredor de um data center que hospeda os dados em nuvem, só nesse corredor certamente você tem centenas de servidores de rede de autoprocessamento nessas gavetas que vocês podem notar. Portanto, o que acontece na primeira década do século XXI? Acontece que um modelo de negócio baseado em dados vai se consolidar como um modelo de negócio muito bem sucedido e ele vai arrastar um conjunto de outras tecnologias que são digitais, como é a tecnologia da inteligência artificial. Mas é preciso alertar que as pesquisas de inteligência artificial baseadas em raciocínio, a chamada inteligência artificial simbólica, ela enfrentou gigantescos desafios epistemológicos e teóricos e ela perde espaço para a inteligência artificial conexionista, que é baseada em dados. E ela, a inteligência artificial conexionista, vai receber muitos recursos de empresas como o Google e outras empresas que operam as redes digitais. E, portanto, as possibilidades de reunir dados a partir dessas redes digitais, ela estimulou uma série de experimentos e ela recoloca a estatística no centro dos processos econômicos, como nunca visto. Por que a estatística? Porque a inteligência artificial que nós estamos falando baseada em dados nada mais é do que uma modelagem estatística que utiliza um alto processamento, uma grande variedade de dados e uma velocidade incrível de extração ou de tratamento desses dados, o que foi conhecido pelo jargão Big Data ou Big Data. A inteligência artificial que se expandiu, portanto, ela gira em torno do aprendizado de máquina e do aprendizado profundo, principalmente. Ou seja, de programas e de algoritmos que extraem dados e trabalham esses dados e procuram nesses dados padrões. Procuram nesses dados extrair dos padrões tendências, probabilidades, predições. Portanto, modelos de extração de padrões a partir da manipulação estatística dos dados e modelos de predição baseados em probabilidade dependem de uma alta capacidade de processamento computacional. Porque eu queria insistir numa coisa aqui. Ao contrário de uma criança muito nova que você mostra um copo de uma cor, de um tamanho e durante duas, três, quatro, cinco vezes você fala que aquilo é um copo, quando ela vê um outro copo diferente, ela sabe que aquilo é um copo. Já o aprendizado de máquina, não. Ele precisa de milhares de dados para extrair um padrão que constitua um modelo que vai entender que aqueles elementos circulares, aqueles elementos que estão apresentados de modos e cores diferentes, tamanhos diferentes, são o copo que eu me reportava agora. Então, você precisa de muitos dados e de muito processamento. Os sistemas algorítmicos que são, portanto, essenciais para isso que a gente chama de inteligência artificial, e eles vão operar modelos que são chamados de aprendizado de máquina, machine learning, ou aprendizado profundo, deep learning. mas sem dados em quantidades adequadas, não se extraem padrões, nem é possível realizar predições. Então, um tipo específico de organização empresarial se tornou completamente adaptado ao capitalismo baseado em dados ou dataficado, que são as plataformas. As plataformas são estruturas que usam inteligência artificial, principalmente deep learning, que estão no mundo da comunicação, que estão no mundo da logística, que estão na agricultura, que estão na saúde, que estão cada vez mais avançando. Mas o que são essas plataformas? São estruturas digitais que se colocam entre a oferta e a procura por determinados produtos, serviços ou atividades. Assim, as plataformas passam a mediar as interações nesses segmentos do mercado ou das práticas sociais. Pensa no Uber. O Uber reúne a oferta de quem precisa colocar um carro como meio de transporte urbano para se remunerar e quem precisa de um carro para se locomover e que quer pagar por isso. Então, num primeiro momento, você pode achar que ele é um mero intermediário, mais ele vai coletando dados tanto da oferta quanto da procura e vai se tornando, na verdade, uma estrutura que vai conseguir, a partir dos dados que obtém, conhecer profundamente o mercado e manipular o caminho ou os caminhos desse mercado. As plataformas, elas extraem e analisam os dados de todos os interagentes que participam ali, inclusive prestadores de serviço, pois as interações ocorrem em suas interfaces, aplicações e estruturas. As plataformas adquiriram um tamanho descomunal. Elas são o destino principal hoje das verbas de publicidade e marketing praticamente no mundo todo, mas também se articulam com o grande capital financeiro. Essas plataformas, as grandes plataformas norte-americanas, não as únicas, são até conhecidas pelo nome Gafã, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, mas não são as únicas. Só para você ter uma ideia, em 2019, apenas cinco dessas plataformas, exatamente a Gafã, elas faturaram 899 bilhões de dólares. Então, eu gostaria de colocar esse dado para entender a dimensão desses empreendimentos onde nem todos só se baseiam em dados, mas são cada vez mais avançam para se estruturar em torno de dados. Dois deles são exclusivamente, tratam de dados pessoais, como o Google e o Facebook. Essa quantia de 899 bilhões de dólares, para a gente entender o tamanho dela, do que eles faturam, eu só comparo com o PIB brasileiro, no mesmo ano. 899 bilhões de dólares representaria 48,8% do PIB do Brasil. Duas vezes o PIB da Argentina, três vezes o PIB do Chile, 16 vezes o PIB do Uruguai. Só para você ter a dimensão dessa economia dataficada. a inteligência artificial está no coração da operação dessas plataformas e ela está cada vez mais dependente de quem controla dados e pode treinar modelos com dados suficientes para aplicá-los aos interesses dos mercados. Então, para que você use isso que é chamado Deep Learning ou Machine Learning, você precisa de dados cada vez mais em quantidade enorme e, portanto, essas plataformas montam verdadeiros ecossistemas de coleta de dados. E, portanto, a competição para a liderança da área de inteligência artificial se dá principalmente entre essas grandes plataformas e as chinesas também. Mas, entre grandes plataformas pelos dados das populações e dos seus segmentos. Eles disputam cada vez mais esses dados. Assim, a gente observa que tipo de dados estão sendo concentrados. Dados concentrados nas plataformas de comunicação e entretenimento, dados e metadados coletados em redes digitais em geral, dados coletados, faltou um S ali, desculpa, e armazenados pelos estados, dados coletados e armazenados nas empresas privadas, dados coletados e armazenados em instituições não voltadas ao lucro. Então, isso são, não envolve toda a concentração de dados que está sendo realizada, mas as principais. Empresas e estados são levados, portanto, conforme havia dito, a hospedar seus dados nos diversos modelos da chamada nuvem, o que reforça o poder das plataformas. Essa imagem que eu espero que vocês estejam vendo é de um data center. Olha o tamanho, olha o tamanho desse data center do Facebook, esse, não, desculpe, deve ser da Amazon. Esse é um dos data centers da Amazon. A Amazon é a maior empresa de nuvem no mundo hoje. Nuvem é um termo fantasia para a hospedagem remota de dados ou infraestruturas computacionais em outro lugar. Cada vez mais, portanto, as plataformas oferecem infraestrutura não só para guardar, armazenar dados, mas também para a inteligência artificial, entendida como principalmente machine learning e deep learning. Ou seja, se cria, treina, implementa ou implanta modelos de aprendizado de máquina de maneira rápida, fácil, usando ferramentas e estruturas das grandes plataformas. Com isso, ela, além de dados, ela passa também a treinar os algoritmos para extrair padrões. Então, você tem, elas concentram hospedagem de dados, a infraestrutura de inteligência artificial e, portanto, isso dá um enorme poder econômico e de desenvolvimento da própria tecnologia. Isso gera, por outro lado, uma nova subordinação que aprofunda a chamada dependência tecnoeconômica dos pobres. Ou seja, nós estamos vivendo uma concentração de dados, uma concentração de patentes, uma concentração dos frameworks para treinar algoritmos e um acúmulo do treinamento algoritmo nessas grandes corporações. Só para vocês terem uma ideia, as patentes de inteligência artificial, segundo o próprio escritório de patentes dos Estados Unidos, o maior do mundo, entre 1976 e 2018, atingiram esses números aí, que atualmente ultrapassaram, é claro, mas, olha, a IBM tinha 46 mil patentes, a Microsoft 22 mil, o Google 10 mil, a HP 7 mil, a Intel 7 mil, a AT 6 mil, a Oracle 5 mil, a Amazon 5, a Apple 5, a GE 4 mil. Curioso é que vocês repararem que dentro dessa enorme quantidade de documentos patenteados, você vai ver uma hegemonia de empresas digitais e de dados. Portanto, o que nós estamos assistindo é uma conversão dos fluxos da vida em fluxos de dados, ou, como disse a Shoshana Zuboff, a reivindicação da experiência humana como matéria-prima livre, material para práticas comerciais ocultas de extração, previsão e vendas. Embaladas, pelo que eu chamo, me baseando na José Van Dyck, pesquisadora holandesa, de dataísmo, que naturaliza os dados. Dizem que os dados são como petróleo, que dão em árvore ou que brotam na natureza. E as empresas que produzem dados seriam neutras, objetivas e não interferentes. Ou seja, essa ideia é uma crença nos dados que a José Van Dyck chama de dataísmo em português, que é desconsiderar que nenhum dado, nenhum dado, nenhum dado sequer, ele brota na natureza. Ele é sempre fruto de um dispositivo inventado concretamente por humanos. Portanto, essa situação corrobora a hipótese de uma colonização da vida pelas plataformas. Como disse o Kondryl e Mérias, Ulisses Mérias, todavia, a colonização digital promovida pelo neoliberalismo é muito mais perversa para os países tecnologicamente improbrecidos e criativamente bloqueados. Entenda o que é esse bloqueio criativo. Essa imagem que vocês estão vendo eu tirei do G1. É o governador de São Paulo, Dória, mostrando um endereço digital de uma propriedade rural que ele conseguiu fazer a partir da parceria que ele faz com o Google. E aí ele vai organizar toda a política pública para considerar os endereços criados no Google Maps. Mas por que ele faz isso se ele podia utilizar um código fonte aberto como OpenStreetMap não patenteado e podia hospedar aqui no próprio Estado de São Paulo e criar esses endereços e fazer aplicações e distribuir isso para todos os setores do Estado de São Paulo e até do Brasil? Por quê? Ele preferiu usar aquilo que é de uma grande corporação. Que se um dia quiser alterar todo o padrão ele vai ter que alterar o padrão da política da definição de endereços de um governo do tamanho do governo do Estado de São Paulo. Portanto, observa-se os seguintes elementos nessa nova divisão internacional do trabalho que é desenvolvimento apropriação do conhecimento e riqueza em torno da inteligência artificial. Um, o fluxo transfronterístico de dados é uma constante do sul para o norte nunca do norte para o sul. Então, o que nós estamos vendo aqui é que dados são considerados cada vez mais mais baratos, mais seguros se eu colocar numa empresa lá no norte. Dois, os estados se tornam mais privatizados quanto mais sua gestão utiliza sistemas algorítmicos automatizados de machine learning, deep learning, uma vez que implementa a substituição da gestão de servidores públicos pela gestão algorítmica de inteligência artificial. Dois, a governamentalidade neoliberal manda que o desenvolvimento desses sistemas de inteligência artificial sejam realizadas por empresas privadas. Então, veja bem, esse exemplo, e aí eu já vou terminando. o Tribunal de Justiça de São Paulo em 2018 ele fechou um contrato que se arrastou até 2019 de 1,3 bilhões de reais com a Microsoft para construir uma plataforma de inteligência artificial. Ou seja, todos os dados, as relações entre juiz, promotor, advogado, todos os processos do Tribunal de Justiça maior do Estado de São Paulo e talvez do país, o que acontece? Iria ficar na mão de uma empresa que não tem um sistema desenvolvido, iria desenvolver esse sistema para atender exclusivamente à Justiça de São Paulo. Mas não passa pela cabeça dos desembargadores que ele deveria fazer isso com as universidades brasileiras, com as empresas brasileiras. Não! ele faz isso com a Microsoft, porque isso não é um problema, é uma não-questão para eles. Só que o Conselho Nacional de Justiça suspendeu esse contrato e essa contratação exatamente por ela colocar em risco a soberania dos dados, colocar em risco, colocar dados nas mãos de uma empresa que tem interesses específicos no Estado de São Paulo. Então, além disso, os sistemas desenvolvidos privadamente por possuírem seus códigos fechados, eles possuem códigos fechados por três motivos principais, alegados pelas empresas, a proteção do segredo de negócio, a proteção da propriedade intelectual e o impedimento que um conhecimento do código ou do algoritmo permita que o usuário burle o seu funcionamento. quem nos traz essa reflexão é o pesquisador norte-americano Frank Pasquale. Mas veja, esses três motivos justificam que os códigos utilizados pelo Estado, que é público, sejam fechados. Portanto, quanto mais utilizamos modelos de sistemas de inteligência artificial que são opacos e privados, mais o Estado tendem a se tornar menos transparente e mais submetido à lógica privada. Além disso, os governos passam a hospedar suas bases de dados, os próprios governos, em data centers e plataformas, por serem mais baratos, seguros e com uma disponibilidade escalável bem maior. É o caso do Sisu. Em 2019, nós passamos todos os dados do desempenho escolar dos jovens brasileiros que prestaram o Enem e que disputaram vagas nas universidades federais brasileiras para uma hospedagem na nuvem, ou seja, nos data centers da Microsoft fora do Brasil. E, quinto, os Estados acabam entregando dados de suas populações que estão em seu poder para treinar algoritmos e criar modelos de aprendizagem que ficarão em poder das plataformas. Pega o Solgope do governo federal, ele está dizendo que, aqui, depois vocês podem ler o termo de uso dele, ele diz claramente, eu vou ler e aí eu termino mais duas telas. Olha só, nesse contexto, o usuário fica ciente que os dados digitados no chat poderão ser transferidos internacionalmente e ficam armazenados na infraestrutura da empresa, que é a IBM, lá nos Estados Unidos, por um período de 30 dias. Após esse período, os dados serão excluídos em definitivo. Tal armazenamento tem o objetivo de prover o aprendizado de máquina da ferramenta de chat denominada Watson. Ou seja, a gente usa um milhão de servidores públicos brasileiros para treinar o algoritmo de uma empresa privada. Aqui, no caso, o dado vai ser destruído, mas a inteligência vai ficar na modelagem que nós ajudamos a fazer da IBM. Bom, seis, as sociedades tecnologicamente empobrecidas vão perdendo possibilidades de desenvolverem sua inventividade local sem soberania digital, sem data center, sem infraestruturas de inteligência artificial e de soberania de dados, pois perdem a autonomia coletiva sobre o tratamento dos seus próprios dados. Então, está aí o data center do Facebook. Nesse sentido, o neoliberalismo reforça o colonialismo digital dataficado e a subordinação tecnológica, uma vez que dirige as condutas dos gestores públicos para justificar essas práticas, alegando economicidade, menor preço, maior qualidade. na estratégia brasileira de inteligência artificial, você tem um trecho que é assustador, de ingenuidade. Olha só, sabe-se que à medida que os dados e o conhecimento têm precedência sobre os fatores de produção convencionais, mão de obra e capital, as barreiras industriais são quebradas com a crescente convergência de produtos, serviços e máquinas inteligentes. Mas, em nenhum momento dessa estratégia diz que nós temos que barrar o fluxo internacional de dados ou controlá-lo, que nós temos que controlar os nossos dados, que a gente tem que ter soberania de dados, soberania digital. Na verdade, as barreiras de entrada no mundo da inteligência artificial nunca foram tão grandes. Por isso, somos territórios de extração de dados, territórios que usam interfaces de produtos e serviços de IA, não territórios criativos. Era isso que eu queria trazer. Muito obrigado, desculpa ter passado um pouquinho. Nada, professor, foi ótimo. Obrigada pela apresentação. As pessoas que quiserem colocar perguntas, já podem colocar as perguntas para o chat e depois a gente vai abrir para esse momento de responder as perguntas. Agora, vamos para a apresentação da professora Elisabeth. Professora, você tem 30 minutos. e aí, Priscila, obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu tenho um prazer aqui de estar junto com vocês em poucos dias, a gente se reunindo aqui de novo. Dessa vez, Priscila, como, obviamente, organizadora, mediadora do evento e com o professor Sérgio também. Prazer enorme. Eu achei ótima essa ordem das falas porque o professor Sérgio já mostrou uma economia de dados de uma forma muito mais profunda e, digamos assim, num nível mais concreto e de uma forma muito complementar, eu acho, com o que eu vou falar. Já era esperado, como sempre, que eu sempre aprendo muito com ele e eu vou focar aqui na esteira dessa tentativa de dar um fundamento ou, né, mostrar um fundamento materialista da governamentalidade algorítmica neoliberal, eu quero associar, né, eu quero dar um enfoque nessa questão da governamentalidade algorítmica neoliberal, associando ao padrão de acumulação capitalista historicamente determinado que se iniciou nos anos 70 e 80 e associado também a um segundo elemento que é a necessidade de uma determinada forma de subsunção do trabalho ao capital e essa forma que esse padrão de acumulação capitalista requer. Então, são três elementos que eu vou tentar mostrar para vocês, associação entre eles, que é o padrão de acumulação de 80 para cá, uma forma específica de subsunção exigida por esse novo padrão de acumulação e a governamentalidade que aqui é entendida de uma forma aproximada, não estou querendo confundir os dois conceitos, mas de uma forma aproximada como uma forma mais abrangente de subsunção do trabalho ao capital. E aqui eu estou falando mais do que o trabalho em si, na verdade, me inspirando muito aqui nos trabalhos do professor Eleutério Prado, que é um professor titular da Faculdade de Economia da USP, para mim, é uma grande inspiração na economia política, e que ele fala da subsunção atual do trabalhador, não somente enquanto trabalhador, mas enquanto consumidor e enquanto agente político. Então, essa minha fala, ela está, deixa eu só colocar aqui o tempo para eu não me perder muito, esqueci de botar, mas essa minha fala está dividida basicamente em três partes, onde eu vou falar brevemente da questão da governamentalidade algorítmica, depois eu vou falar sobre o padrão, na verdade, essa relação de um modo mais geral, esse arcabouço teórico, digamos assim, para eu fazer essa análise que eu falei, que eu me inspirei no professor Eleutério Prado, entre, ele não fala em padrão de acumulação, ele fala em modo de produção dentro do capitalismo, alguns modos de produção, mas enfim, essa parte falando sobre padrão de acumulação, forma de submissão e governamentalidade, e por fim, eu vou focar na relação desses três elementos no momento atual. Então, a questão da governamentalidade algorítmica, ela, para ser bem entendida, eu acho que precisa, é necessário que a gente compreenda muito bem o sentido da economia política que está subjacente a isso, né? E aí, o professor Sérgio, né, já mostrou, eu acho que muito bem, tratando da economia, de certa forma, da economia política, dos dados, da inteligência artificial, e eu falo isso porque muita gente ainda trata a economia digital, mesmo considerando os dados, não dando atenção tão suficiente para essa questão da gestão de comportamento que está no cerne disso, considerando as relações de poder, né, as relações de poder, as hierarquias que são, que fazem parte, que são imanentes ao sistema capitalista, né, então, a economia política da inteligência artificial, ou dos dados, ou, como diz a Shoshana Zubel, que é autora do livro que era do capitalismo de vigilância, alguma coisa assim, não sei se agora o nome, mas que o professor Sérgio até mencionou, né, o capitalismo de vigilância, outros que tratam de capitalismo de plataforma, enfim, o que está no cerne disso é justamente, né, o fato de que o capitalismo de vigilância ou essa indústria da informação, nessa nova etapa de algoritmos, de dados, ela pega, né, a experiência humana, extrai dali, extrai, na verdade, ela produz dados, ela converte essa experiência humana em dados comportamentais que são analisados, processados pela inteligência de máquina que produzem produtos preditivos e que são comercializados em mercados de futuros comportamentais. Então, a ideia é vender esses produtos preditivos em mercado, nesses mercados de futuros comportamentais para uma ampla gama, digamos assim, de clientes que vão de grandes bancos, seguradoras, para agências de marca, marketing político, inclusive, não apenas de produtos, bens e serviços. Então, essa economia política de dados está produzindo um valor de uso extremamente estratégico para o capital financeiro de modo geral. Capital financeiro não confundindo aqui com finança, e aí eu estou me valendo de uma diferenciação do François Jané, que ele diferencia de capital financeiro em inglês, seria o capital financeiro, aquele tipo de capital que centraliza e concentra diversas formas de capital, capital monetário, industrial e comercial. Para ele, isso é o finance capital, tem também o financial capital, que é a finança estrito centro, que está ali nos mercados financeiros, enfim, concentrando capital monetário. Mas, enfim, esse capital financeiro, para ele, é fundamental prever o futuro, ou pelo menos controlar, tentar controlar o futuro, que na verdade é imprevisível, na verdade, o produto preditivo, ele tenta amenizar isso. Mas, enfim, o que eu queria mostrar por enquanto é a questão, o que está no cerne dessa economia política, que já foi muito bem desenvolvida lá pelo professor Sérgio. E aí, a questão da governamentalidade algorítmica, que tem vários trabalhos, eu acho que a literatura abrange bem isso, através de diversos nomes, como governo, governamentalidade, governança, regulação, modulação, enfim. Dado o objetivo aqui da minha fala, eu centrei, e também por limite de tempo, eu estou me baseando muito no trabalho de uma autora muito conhecida, na verdade, de dois autores, tem um texto muito conhecido, Antoinette, Rufo, Rua, e Thomas Berners, enfim. Aí, eles dizem assim, que a governamentalidade algorítmica, abre aspas, é um certo tipo de racionalidade já normativa ou a política que repousa sobre a coleta, a agregação e análise automatizada de dados em quantidade massiva de modo a modelizar, antecipar e acertar por antecipação os comportamentos possíveis. E aí, eles colocam lá, três tempos da governamentalidade algorítmica e o que eu quero, o meu ponto aqui é o seguinte, é mostrar que, daí que eu vou vincular lá com a questão do padrão de acumulação e com a subsunção do trabalho, é o fato de que essa governamentalidade algorítmica é uma forma de você subtrair ou você domar a subjetividade, digamos assim, você tenta, eu estou me referindo principalmente aqui, a tomada de decisão que ainda está na mão do indivíduo porque existem algumas tomadas de decisão que estão nas mãos das máquinas, já foi automatizado, aí você tem uma subtração, pelo menos na aparência, porque o próprio programa foi desenvolvido por um ser humano que tem possibilidade, e a gente influenciou um determinado algoritmo que foi escrito, né? Então, eu estou me referindo aqui à tomada de decisão que ainda está na mão de um consumidor, que ainda está na mão de um trabalhador, né? Então, essa governamentalidade algoritmica, ela vai tentar domar essa subjetividade, né? Subtraindo, na medida do possível, essa subjetividade, né? Vai tentar automatizar essa subjetividade, no caso do Uber, né? Tenta não dar muito espaço para imprevisibilidades, tenta controlar o ambiente de tomada de decisão para que, claro, digamos, o Google está fazendo marketing político e tem uma agência que está contratando serviços do Google. E aí, digamos, que seja a eleição, como aconteceu, no caso, não foi nem o Google, foi o Facebook, não teve exatamente essa relação que estou falando aqui agora, mas o escândalo da química jornalística nos Estados Unidos, que se torna muito conhecido, que esteve por trás da eleição do Trump, etc, etc. Então, ali, ele estava tentando agir sobre a tomada de decisão da pessoa que sabia que não ia votar em Trump de jeito nenhum, por exemplo, mas estava tentando desestimular essa pessoa a sair de casa para votar em Hillary Clinton. em 2016, né? Então, mostrando ali na timeline, no negócio do Facebook, né? Informações para desanimar, tipo, para provocar uma certa decepção em relação à candidata, né? por que Hillary aconteceu isso, alguma coisa, alguma notícia, que, como se nada tivesse acontecido, apareceu ali na timeline do Facebook para a pessoa e ela não está nem ligada de que aquilo ali está com base no perfil dela, etc, etc. Então, a forma de governar a conduta da pessoa induzindo ela a não sair de casa para voltar, já que ela não vai votar em Trump de jeito nenhum e digamos que o serviço foi contratado para favorecer a eleição do Trump, né? Então, a governamentalidade algorítmica ela tem essa coisa de tentar automatizar a subjetividade, de tentar subtrair, domar de alguma forma, né? Esses três tempos da governamentalidade algorítmica é o primeiro, a coleta da quantidade massiva de dados e a constituição dos data warehouses, né? Através, é uma coleta automatizada, né? E, como ela fala, né? Os autores, na verdade, falam que o próprio dado é um sinal expurgado de toda a significação própria, né? Os termos deles. Então, os dados não podem mentir, né? Você tentando tornar objetivo o processo. É uma subtração das subjetividades dos usuários, uma tentativa, pelo menos. O segundo momento, o tratamento de dados e produção do conhecimento. Aí tem muito a subtração da tentativa da subtração da subjetividade do trabalhador que, por exemplo, está construindo, fazendo estudos de mercado, analisando ali o perfil de consumo, né? para uma empresa que quer vender produtos para pet, para churros, enfim. Então, a pessoa, se for, existe uma diferença entre a construção de perfis por um humano, mesmo que se valha de técnicas estatísticas, e uma máquina, né? O humano tem que criar determinadas hipóteses, porque a hipótese faz parte lá do trabalho estatístico, mas ainda tem a interferência da subjetividade. supostamente, né? A máquina não tem, supostamente, a máquina não tem, né? E a ação sobre os comportamentos ao terceiro momento, que é o uso desses saberes probabilistas, como ela fala lá, estatísticos, para fins de antecipação dos comportamentos individuais, que são associados a perfis, definidos, tarará, tarará. Então, é... o que eu quero mostrar é que, assim, a governamentalidade algorítmica, se a gente tentar abstrair ao máximo, ela não necessariamente, né? Estaria vinculada ao neoliberalismo. Mas é, ela logicamente que está associada ao neoliberalismo, pelo menos no mundo ortodontal, né? E parte do mundo oriental também, pelo menos, né? Eu não vou me aventurar a falar aqui de China, por exemplo, porque não é minha praia e é um tema extremamente complexo, cheio, muito cheio de controvérsias. Mas, o fato é que, no capitalismo do mundo ocidental, a governamentalidade algorítmica, ela é necessariamente neoliberal. Então, nessa segunda etapa, ponto dois, deixa eu ver aqui, ponto dois, é a questão dos padrões, né? Dessa estrutura analítica que eu vou usar para relacionar os três pontos, né? O padrão de acumulação, como eu falei, subsunção e governamentalidade, tá? E aqui, eu estou me apoiando, né? No trabalho de Eleutério Prado, que ele vincula, ele mostra ali uma relação entre modos de produção dentro do capitalismo, forma de subsunção e tipos de estado capitalista. É, é, né? Eu não estou usando exatamente os mesmos termos, mas eu estou, digamos assim, me apoiando muito nos trabalhos dele, enquanto uma, digamos assim, uma referência, né? Teórica analítica. Então, antes, é, o primeiro ponto, antes não, o primeiro ponto é o seguinte, você, ele está ali mencionando, dentro do capitalismo, desde o século XVI para cá, existem diversos modos de produção, não é algum, ele lista lá, quatro, pelo menos, que é, a manufatura, certo? Que vem de meados do século XVI até o último quartel do século XVIII, a grande indústria competitiva, que vai até o último quartel do século XIX, ainda tem a grande indústria monopolista, que é, até o último quartel do século XX, e o quarto, né? Que ele chama da pós-grande indústria. E eu não, não, necessariamente utilizo esse termo, mas, enfim, a caracterização, acho que é muito importante aqui, que eu vou falar, né? A pós-grande indústria, para ele, começou a nascer no pós-segunda guerra, mas, de fato, esse momento da pós-grande indústria é da década de 70, 80 para cá, né? Que corresponde justamente ao padrão de acumulação capitalista que eu estou tratando. então, a grande questão é a seguinte, né? Cada modo, cada padrão de acumulação, ou cada modo, cada etapa do capitalismo, ela tem determinados ativos, né? Que são os mais importantes do processo de acumulação, tá? Então, lá na época da manufatura, por exemplo, ainda o capital não tinha, por exemplo, fabricar um sapato, para fabricar pares de sapato, ali você ainda tinha, mesmo que os trabalhadores estivessem dentro de uma fábrica, né? Formalmente subsumidos ao capitalista, o processo em si do trabalho ainda dependia muito da, digamos assim, da sua habilidade, do seu ritmo, o conhecimento técnico estava todo na cabeça do trabalhador. Então, era uma subsumção apenas formal. Ainda não tem um tratamento aqui da questão da governamentalidade, pelo menos, não explicitamente, né? Essa relação vai aparecer no final, né? Século XVIII, vai até o final do século XIX, que é com o surgimento da grande indústria, ou seja, do modo de produção capitalista realmente já completamente configurado, que é quando aparecem as máquinas-ferramentas, ou seja, máquinas que usam ferramentas e que ditam o ritmo da produção. O trabalhador, ele cada vez mais aparece como um apêndice, ou seja, a sua subjetividade realmente está sendo expurgada, né? Você está deixando o processo de trabalho mais objetivo. Nesse período, o que predomina, porque o capitalismo, ele tem, digamos assim, uma essência e uma aparência. Então, nesse período, ainda predomina a aparência. O que é a aparência? A espera da circulação da troca. Todos somos iguais numa troca do mercado. A essência é aquela parte mais, digamos assim, oculta, que é da desigualdade na espera da produção. O trabalhador é diferente do capitalista que tem um poder sobre ele. Então, aí é que tem as contradições do sistema capitalista, só que isso aí ainda estava mais oculto. o que predominava era a aparência e, nesse momento, a governamentalidade ainda era, o tipo de Estado era do liberalismo clássico, que, digamos assim, destacava o mercado não da forma como o neoliberalismo destaca, porque lá no liberalismo clássico a dimensão do mercado era a troca. Hoje é a concorrência. depois surgiu a grande indústria monopolista e na mesma dando sequência a essa mesma tendência do capital de tentar subsumir o trabalho. Essa questão da subsumção para quem eventualmente não conhece é o seguinte, aqui eu abro um parênteses, o processo de valorização e aqui eu estou no nível de abstração bem alto, lá do capital do março. O processo de produção de valor ele depende, a lógica de acumulação, de valorização do capital ele depende na totalidade da exploração da força de trabalho e somente a força de trabalho é quem produz valor. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto para entender essa questão da subjunção, existe uma dialética entre produção e apropriação de valor. Uma fábrica de sapatos lá na China que está produzindo para o encomenda para uma grande empresa multinacional, uma grande marca da moda, da Europa, por exemplo, tem capacidades muito diferenciadas de apropriação de valor. Quem produz mais valor é uma fabriqueta com o próprio dono, está numa situação que não é exatamente confortável, os trabalhadores hiperprecarizados, mas ali que tem intensivo em trabalho estão produzindo muito mais valor e a empresa que investe em marketing e etc de moda lá na Europa, ela não produz muito valor, ela tem uma capacidade de apropriação desse valor. Então, os capitais para tentar aumentar sua capacidade de apropriação de valor, eles precisam, digamos assim, aumentar a subordinação do trabalho ao capital, justamente fazendo com que o processo produtivo siga o ritmo da valorização do capital. Então, isso é a questão da subjunção do trabalho, é uma tendência objetiva, isso faz parte de uma lógica objetiva da acumulação do capital. Então, voltando aqui, a questão da grande indústria monopolista, então, nesse momento, já no século XX, pensei no filme de Charles Chaplin em termos modernos com aquela esteira. Ali o ritmo, quem é que dá o ritmo do trabalho é a máquina, não é o trabalhador, o trabalhador é o Mário Apêndice. Nesse momento, as contradições do capitalismo já aparecem, então, a essência aparece. Só que é o tempo do liberalismo social, segundo lá o Eleutério Prado, que é quando se percebe a existência da desigualdade própria do capitalismo, mas se acredita que o Estado, a ação do Estado pode atenuar a desigualdade. Nesse momento, você tem uma subjunção real do trabalho, que é material e organizacional também. E, por fim, aí a gente entra nesse atual momento que se iniciou nos anos 80. Tem um período ali dos anos 70 que é uma transição, mas esse período dos anos 80 que está em vigor até hoje e que teve suas tendências, seus fenômenos aprofundados agora com a governamentalidade algorítmica e a economia de dados, do capitalismo de vigilância e, na medida em que esse capitalismo de vigilância alimenta os próprios fenômenos do capitalismo contemporâneo, alimenta também suas contradições. Então, assim, nesse momento atual, o que a gente tem em termos de padrão de acumulação que vai demandar lá a governamentalidade algorítmica? Primeiro ponto, transformação na natureza dos ativos capitalistas. Se antes os grandes ativos, os maiores ativos das maiores empresas do mundo eram máquinas, equipamentos, terrenos, etc., agora não mais. Passou a ser o quê? Ativos financeiros, ações, títulos, derivativos, etc., tem muita inovação financeira e ativos intangíveis. Marcas e as mercadorias conhecimentos de um modo geral, como os softwares, os programas todos de computador, enfim, os dados, os serviços, os produtos creditivos, enfim, isso aí faz parte dos ativos financeiros intangíveis que são aqueles nos quais o capital financeiro ou o capital monopolista se especializa, tá? Então, dentro disso, o crescimento desse capital, desses ativos financeiros é impulsionado pelo processo de financeirização que acabou por generalizar uma lógica de acumulação fictícia. O que é a lógica de acumulação fictícia? Está teorizado por Marques no livro 3, mas, assim, de uma forma muito resumida, ela expressa uma forma, a forma mais abstrata de riqueza. Então, pensem no seguinte, na última década lá nos Estados Unidos, o capitalismo de vigilância avançou para um ponto que foi o seguinte, algumas empresas começaram a comprar casas para alugar lá nos Estados Unidos, para alugar para as famílias. Ok, então ali tem um novo processo de uma nova esfera de acumulação, porque não era exatamente uma área porque os proprietários eram principalmente proprietários individuais, pessoas físicas e tal. Começou a ser empresa também, numa escala maior. Então, só que qual é o lance aí? Essas empresas que compraram casas para alugar, a ideia delas de ganhar dinheiro não é simplesmente com aluguel, não é uma relação bilateral proprietário-inquilino, mas, se elas têm essa relação aí de aluguel, elas esperam receber, digamos, 25 bilhões de dólares, e aqui eu estou dando um valor real de um caso específico, 25 bilhões de dólares em aluguéis nos próximos dois a cinco anos, tá? Porque ela tem lá algumas centenas de milhares de casas alugadas. Então, esses 25 bilhões de dólares, na verdade, são valores, são fluxos de rendimentos futuros que estão sendo capitalizados para o valor presente a uma determinada taxa de juros. E aí, a ideia, aí é o pulo do gato, a ideia é pegar esses títulos e comercializar nos mercados financeiros, então tem fundos de investimento ou outras instituições financeiras que compram esse direito pela apropriação de um valor que ainda não foi criado, né, que espera-se que vai ser criado, porque, na verdade, esse valor, por mais que não seja diretamente a produção do valor ali, o aluguel, que sai do salário do inquilino, né, mas, de alguma forma, ele está trabalhando, são trabalhadores que estão pagando aluguel, é a apropriação de uma parte do salário dos trabalhadores, então, é a apropriação de uma outra forma, mas não deixa de ser uma apropriação de valor. Então, pode ser que parte desses inquilinos, uma parte identificativa deles, perca o emprego e parte da população grande também, então, esse dinheiro, que foi investido, não vai ter retorno. Então, esse modelo de negócios está se valendo muito, né, de algoritmos para fazer a gestão de toda a cadeia de, né, pegar esse fluxo de aluguéis, transformar em títulos e comercializar, etc., e na ponta de baixo para tentar gerenciar, também estão transformando as casas em casas inteligentes, né, Então, vejam que, esse tipo de ativo, né, que é um ativo financeiro, é o quê? É um processo chamado, para quem não é, né, talvez não conheça, um processo generalizado que está na economia é da securitização. Você converter um determinado fluxo de rendimentos, pode ser aluguel, mensalidade, financiamento de carro, cartão de crédito, qualquer coisa assim, em papéis que podem ser negociados em mercados secundários, nos mercados financeiros, né, então, é, para, é, digamos assim, tentar diminuir as incertezas em torno de todo esse processo, você usa a governamentalidade algorítmica, ou a gestão algorítmica dos comportamentos, o nome que queira dar, dos consumidores, que são os inquilinos, e aí você pode se valer, por exemplo, de tecnologias dentro da casa dele, pega os dados, né, forma os perfis, e aí você tenta fidelizar, através do marketing, através de diversas formas. Você também faz a governamentalidade algorítmica dos trabalhadores que prestam serviço, por exemplo, para a manutenção das casas, né, se você não pode excluir os trabalhadores totalmente, você tenta justamente automatizar o seu comportamento, suas tomadas de decisão, ou enfim, você pega os dados de consumidores e dos trabalhadores, propriamente ditos, né, e constrói os perfis e atua sobre o comportamento deles, para que o inquilino continue sendo inquilino, e que mais, ele passe a consumir outros serviços associados ao aluguel da casa, para poder aumentar a receita, e com isso aumenta a expectativa de ganhos futuros, valorizando os papéis dos mercados financeiros. Então, vejam como esse tipo de ativo, né, ele requer uma nova forma de subsunção, né, uma subsunção que inclusive também está no, em quem desenvolve o programa, né, porque é você tentar subjugar, né, você tem um processo de subsunção intelectual dos trabalhadores ali, das tecnologias de informação e comunicação, e uma subsunção afetiva do inquilino, por exemplo, de ele criar uma fidelidade à marca, esse tipo de coisa. Então, requer um novo modo de subsunção. No entanto, e aí eu vou falar de um terceiro imperativo, né, para a subsunção do trabalhador, no entanto, esse padrão de acumulação, ele produz muitas instabilidades, né, uma instabilidade muito forte e uma instabilidade sistêmica, porque se der algum problema, como deu em 2008, só que em 2008 foi a bolha imobiliária de, na base estava a hipoteca, não era um aluguel, né, mas é uma coisa que se valhou para o resto do planeta, né, para vocês perceberem o quanto o sistema, esses mercados financeiros estão interligados ao fim e ao cabo com o resto do mundo, com as esferas comerciais, produtivas, etc. Então, se você produz muita instabilidade financeira, vira e mexe acontece uma crise, né, são crises cada vez mais frequentes, tá, outra coisa, existe uma tendência à estagnação dos anos 80 até cá, então, diante da queda dos rendimentos do trabalho, né, mais informalidade, mais precarização, mais desemprego, o que acontece com aquela questão da essência da aparência, né, a desigualdade fica latente, fica muito explícita, latente não, ela fica muito explícita, né, e, como o capital, diante, né, se o bolo não está crescendo, então, ele vai querer, né, o bolo para ele, nada de dividir esse bolo muito, um pouquinho para os trabalhadores. a melhor forma de fazer com que os trabalhadores não se revoltem contra isso é também fazendo uma subsunção desses trabalhadores enquanto consumidor, trabalhador e etc., também enquanto agente político, né, e nisso, além do consumismo, além da sociedade do espetáculo, como diz o Gui Debord, você está ali estimulando o quê? é você estar estimulando o empreendedorismo, o capital humano, a moralidade conservadora, tudo isso, por quê? Já que o Estado, né, não pode dar o que ele quer, porque aí você cria também um sentimento anti-Estado, Estado é ineficiente e corrupto, né, acima de tudo, então, tem que ser a família provedora de tudo, a família tradicional acima de tudo, né, segundo o neoliberalismo. Portanto, essa forma ampla de submissão, ela acaba desembocando na governamentalidade neoliberal, né, a governamentalidade neoliberal, e aí eu vou, né, tentar fechar já com isso, é a, bom, é a discussão como o próprio professor Sérgio mostrou aí, né, existe algumas pessoas que dizem que neoliberalismo não existe, ou então que ninguém sabe definir o que é neoliberalismo, mas é só pegar a literatura que existe, né, claro que eu sei que algumas pessoas abusam do termo, mas existe uma literatura muito boa e muito interessante que trata dessa questão, algumas concepções distintas, mas a governamentalidade neoliberal, ela surge, né, primeira coisa, o primeiro ponto é que a gente precisa separar, digamos assim, o neoliberalismo tal como proposto pelo Hayek, Mises, Milton Friedman, etc., e que nasceu na época do tal do liberalismo social, né, nasceu nos anos 30, a partir do coloquio Walter Lippmann, em 38, mas ninguém deu bola por décadas e realmente ele só foi aparecer na história de forma concreta a partir dos anos 70 e a primeira experiência muito conhecida é o Chile, né, depois foi Estados Unidos, foi Reino Unido, etc. Então, o neoliberalismo, digamos assim, ele é uma forma histórica específica que o capital demanda, né, é um projeto de, ele demanda um Estado forte, e aí, Sérgio, a Nadeu falou uma coisa, né, sensacional, demanda um Estado forte, é isso, neoliberalismo não é Estado mínimo como as pessoas costumam pensar, né, a demanda um Estado forte pra quê? Porque se perdeu aquela ingenuidade do Adam Smith, ingenuidade que eu coloco assim, porque naqueles tempos as contraditências do capitalismo ainda não estavam muito explícitas, né, então ele fez ciência real, né, mas com muitas limitações, mas é uma ciência que ele construiu, diferentemente dos neoclássicos que ali é mais ideologia, mesmo, né, a teoria neoclássica são economistas que surgiram nos anos 70 do século XIX e Adam Smith era um século antes. Então, Adam Smith, no caso, hoje em dia, né, aliás, desde os anos 30, esses intelectuais se reuniram ali no que você falou que o Walter Rippmann porque eles queriam refundar o liberalismo, já que o liberalismo não pode ser essa coisa de ele, o mercado por si só consegue se impor. Não, o mercado não consegue se impor, é preciso de um Estado com um projeto político de construir uma sociedade de mercado, porque a sociedade de mercado por si só, ela não vai conseguir se impor, né, então, o neoliberalismo é justamente a expressão quando ele emerge, né, é porque ali está se explicitando de uma forma muito grave os limites e as contradições entre capitalismo e democracia, né, democracia liberal, tá, então, no caso, o neoliberalismo em si tem a definição mais, né, mais focada na questão da política econômica e da ideologia, mas a gente precisa de uma concepção tal como da governamentalidade neoliberal, né, e eu me apoio aqui muito em Dardoe Laval e o Andy Brown tem outros trabalhos também, muitas, mas tem surgido que mostram que o neoliberalismo é uma racionalidade que orienta o governo, que orienta as condutas, né, de governantes e governados, a partir de que? Como é que essas condutas devem ser? Ele estabelece um sistema normativo que coloca o mercado como parâmetro, né, de comportamento, então, eu tenho que me espelhar no mercado, mais especificamente na concorrência, para, digamos assim, eu, meu comportamento, ele vai se basear na concorrência, o meu colega, ele é mais, acima de tudo, meu concorrente, todos são meus concorrentes, e a empresa também, ela serve como esse modelo de subjetivação, né, o Andy Brown, ela vai além, ela mostra também, né, ela dá uma ênfase nisso, mostrando que além da concorrência, tem a moralidade conservadora, né, como um parâmetro para a conduta dos indivíduos, sejam governantes ou governados, tanto é que essa racionalidade, né, de se comportar como uma empresa, de ter que tudo cálculo, o cálculo de custo-benefício, etc, está dentro do Estado. Então, é, é, o grande problema da governamentalidade algoritmica, o problema concreto, é que na medida em que eles atuam nas condutas para atender os imperativos da acumulação do capital, né, de um modo geral, e claro, dos Estados que estão atendendo de um modo ou de outro, não que o Estado seja um comitê da burguesia, não se trata disso, é muito longe disso, mas os Estados estão atendendo, digamos assim, aos interesses, né, das frações hegemônicas burguesas, o problema agravante da governamentalidade neoliberal que se aprofunda com a governamentalidade algoritmica é que o neoliberalismo é muito resiliente, né, por quê? Duas coisas, primeiro, no plano da política econômica, né, uma política de corte de gastos da educação, da saúde, digamos, uma austeridade fiscal, né, a chamada austeridade fiscal que leva, né, alimenta a crise, quer dizer, mesmo em momentos de crise, se prega que o Estado deve reduzir gás, aí aprofunda uma crise, desemprego, etc., aí qual é a solução? Mais austeridade, é isso que o neoliberalismo prega, então ele se alimenta de crises, por isso ele é muito resiliente, mas em outro ponto, o neoliberalismo é muito resiliente porque ele está enraizado na subjetividade das pessoas, e a questão, a discussão da governamentalidade algoritmica, ela ajuda a mostrar muito isso, né, e como hoje em dia com essa governamentalidade algorítmica se está introduzindo cada vez mais na subjetividade dos valores neoliberais, da meritocracia, do individualismo, do consumismo, do empreendedorismo, etc., etc., e para finalizar de vez, eu quero dizer, falar de uma outra questão muito problemática da governamentalidade neoliberal e algorítmica aprofunda, né, que é o fato de essa contradição, porque existem contradições do neoliberalismo, que é ele produzir um campo fértil no qual nascem os, digamos assim, a extrema direita, né, então, ele diz o que? Bom, vai, se espera que o mercado e a moral conservadora produza uma subjunção efetiva do trabalhador ao capital. No entanto, esse mercado é excludente e a moral conservadora se torna bode criatório para os problemas econômicos, gerando indivíduos frustrados e revoltados, abrindo espaço aí para uma agitação fascista, como foi o caso instrumentalizado nessa última década pela extrema direita que, através das plataformas, acabaram capturando essa subjetividade. Obrigada, muito, assim, desculpa mesmo pelo tempo que eu passei aí e, enfim, estou aberta a que as perguntas. Obrigada, professora Elisabeth, foi ótimo. Obrigada, professor Sérgio. Vamos abrir, então, para as perguntas. Já temos aqui bastante perguntas no chat. Eu vou colocar, então, a primeira pergunta que aparece aqui na tela. Da Jéssica, ela pergunta, Sérgio, como a gente sai disso? Você acredita numa educação para usar as redes ou precisa-se sair das redes, excluí-las ou construir outros modos de fazer o uso, pois há uma captura da vida em curso? Então, questões aí. É. É, Jéssica, a sua questão é muito complexa, mas tenho algumas ideias, que é assim. Primeiro, eu não vejo uma alternativa ludista ou neoludista de abandonar as redes como algo que seja viável. Eu não vejo isso. olha só, a economia, a cultura, ela está se articulando pelas tecnologias de informação ou pelas redes digitais. Se você se recusar a isso, você vai ficar, vamos dizer assim, de fora desse conjunto de sociabilidades, como a gente costuma falar na área de ciências humanas, e isso vai ter consequências. É mais ou menos como dizer assim, eu nego o capitalismo e, portanto, eu não vou mais trabalhar para nenhuma empresa capitalista. Bom, tudo bem. Isso, você precisa ter condições de fazer, você tem que se isolar e morar na montanha, enfim, mas você tem que recusar as relações sociais mais amplas. Então, essa é uma visão que eu tenho. Olha só, nós temos é que fazer outras alternativas, nós temos é que impedir que as plataformas tenham o poder que elas têm, nós precisamos regular as plataformas, ampliar o potencial democrático sobre elas e, de preferência, criar alternativas a elas também. Não só regular, mas também criar alternativas, mas vou dar um exemplo concreto para você. Se nós tivéssemos outro governo, outro governo, nós precisaríamos ter uma política tecnológica para falar de inteligência artificial que construísse infraestruturas aqui no nosso país que permitissem que as universidades, as instituições públicas pudessem utilizar essas estruturas. vindo a pandemia, se a gente tivesse outro governo, nós não precisaríamos ver as escolas entregar os dados dos adolescentes para o Google, Microsoft e Facebook. A gente poderia estar utilizando serviços, interfaces que não são voltadas à extração de dados ou à criação de dispositivos para captura de dados e remessa desses dados para o exterior. Nós não precisávamos fazer isso. Existem alternativas no meio do caminho, mas que exigem ação, vou dizer assim, uma ação que precisa ter a parceria, talvez, se não do Estado Federal, da esfera federal, mas das esferas estaduais ou municipais. É possível fazer um arranjo entre as universidades e não hospedar os e-mails e listas de discussão no Google ou na Amazon? É, é possível, é possível. É possível desenvolver soluções de inteligência que não sejam baseadas em dados? É possível. É possível fazer várias coisas. É possível estar fora da racionalidade neoliberal ou da governamentalidade neoliberal? É um debate, eu acho que é possível, é um debate, um debate complicado, mas é um debate que é preciso que seja enfrentado. Não sei se eu consegui te responder, mas obrigado pela pergunta. Realmente, esse é um debate muito caro, a filosofia contemporânea, os trabalhos do Michel Foucault, pensando a questão das subjetividades capturadas também, que a Elisabeth também desenvolveu, isso é um tema muito caro para a gente pensar resistências. Bom, vou colocar outras perguntas aqui, tem a do Fabrício ao Grodinique para a professora Elisabeth, ele pergunta, por Marx e Zuboff, o capitalismo de vigilância parece reduzir os trabalhadores a geradores, consumidores e organizadores de dados. Dá para pensar em sindicatos digitais supranacionais? Bem, é, bom, Marx, no caso, ele, como o capitalismo de vigilância é uma, por mais que ele tenha previsto muito do desenvolvimento tecnológico e das tendências do capitalismo, a discussão no nível mais concreto do capitalismo de vigilância, a gente pode usar categorias dele, mas ele não, não chegou a tratar disso, não tinha como, mas, é, eu acho que o grande, além dessa divisão internacional da questão dos dados, divisão internacional do trabalho em relação à produção da informação, dos produtos preditivos, ele reforça uma hierarquia entre imperialismo e dependência, entre países centrais, desenvolvidos, ricos de um lado, e países dependentes, periféricos, subdesenvolvidos, emergentes de outro, aí tem vários, vários nomes que a gente pode dar. E esses dados, sim, tem, isso aí, né, que o professor Sérgio falou perfeitamente, eles alimentam inteligência de máquina, que estão alimentando esses produtos preditivos que estão servindo ao fim, ao cabo, para aumentar a capacidade de apropriação de valor, então, por exemplo, eles estão, a gente aqui, né, está produzindo riqueza e parte disso através de muitas empresas internacionalizadas, tá? Parte de, a gente começa a consumir mais produtos de marca, uma marca, digamos, internacional, uma marca importada, e quando a gente consome mais, digamos, sei lá, o tênis Nike, né, eu não sei exatamente o caso da Nike, mas, com certeza, isso vai se referir nas novas contas externas, que a gente paga em reais aqui, vai no shopping, compra um tênis, mas, é, é, mesmo que o tênis tenha sido fabricado aqui, só que a Nike é uma empresa, acho que americana, né, é americana, e isso vai sair, parte da nossa riqueza vai ter que ser paga, né, para a Nike, para, vai para a matriz, e por que eu estou falando da marca? Porque os nossos dados vão servir para fazer marketing para a gente ser capaz de dar mil reais no tênis, entendeu? Então, tem o produto em si, o produto digital de dados em si, que as empresas, por exemplo, utilizam, até mesmo, né, bancos, etc, que estão, uma fábrica que está lá transformando, colocando a indústria dela como indústria 4.0, pagando pelo serviço, digamos, uma plataforma industrial, né, e aí parte do que ela, dos seus custos também tem que ser remetido para fora, mas assim, quando a gente é capaz de dar um valor super alto, né, acima da média do mercado, isso já era uma forma de você remeter, se a gente produz riqueza aqui, que parte disso vai para fora, e boa parte vai para fora na forma da remessa de renda, juros, lucros, dividendos, né, então, quando a gente usa cartão de crédito, né, de visa, empresas de fora, quando a gente usa isso, parte desse valor vai para fora, e isso, eu estou falando, tem implicações seríssimas sobre o nosso padrão de desenvolvimento, se nós já somos historicamente dependentes, isso cria restrições externas, impacta no câmbio e uma série de coisas e diminui, por exemplo, o grau de liberdade de política econômica, para, por exemplo, aumentar investimento, aumentar determinados tipos de gastos, existe uma, claro, existe uma certa autonomia que a gente precisa considerar, né, do Estado, mas isso coloca restrições sérias, então, por outro lado, aumenta também a superexploração da força de trabalho aqui no Brasil, então, assim, esses dados estão alimentando produtos preditivos que estão servindo para nos expropriar de alguma forma, seja enquanto consumidores de serviços financeiros ou do que quer que seja e como também e como trabalhadores. Certo? E a questão do sindicato internacional, né, que ele perguntou, cadê, deixa eu voltar aqui na pergunta, tá, dá para pensar em sindicatos digitais supranacionais, essa é uma questão mais difícil, mas, assim, a questão da organização dos trabalhadores, né, tem muita gente boa trabalhando com isso e, enfim, tem visões de você formar, né, associações internacionais como já tem, né, o pessoal mesmo trabalha com o assunto lá da urbanização do trabalho, o pessoal já trabalha com essas coisas, mas, enfim, é uma questão que, para mim é difícil porque eu não estudo diretamente falando, eu tenho minhas elucubrações aqui e não cabe falar nesse momento. Bom, deixa eu fazer algumas perguntas para vocês, aproveitando, né, que vocês estão aqui. Primeiro, é sobre essa questão da governamentalidade, né, de que modo a gente está sendo governado, para que fins, por que meios, né, e aí, entra a entidade mercado financeiro e os interesses das empresas, a geração de dividendos, né, e parece que as empresas, elas precisam não mais governar pensando, por exemplo, até mesmo geração de empregos, né, não pensa-se mais, até mesmo quando a gente está pensando, sei lá, a grande empresa como Petrobras, a gente tem lá a questão dos dividendos e da empresa aberta para mercado, ou na questão da educação, empresas abertas para mercados, e o importante é a geração, né, do lucro e não mais a finalidade, que seria, né, o objetivo da educação ou até mesmo, né, soberania nacional, alguma coisa do tipo, como é que a gente pode pensar essa nova governamentalidade que tem aí a entidade mercado financeiro e como o professor Sérgio Madeu mostrou, né, como essas empresas também, elas são empresas muitas vezes que o capital dela, né, é muito maior do que o PIB do Brasil ou o PIB de países, então você fica numa relação de forças, uma relação de poder que é totalmente, vamos dizer, desestável, né, cria toda uma desestabilidade, e a minha pergunta é justamente, será que a gente conseguiria sair de um lugar, de um território, de extração de dados, um território em que os interesses econômicos do mercado, ele se sobrepõe muito mais, quando a gente está pensando até mesmo como a gente se insere nesse mercado mundial, como a gente se coloca nesse mercado, então me parece que é um problema muito mais complicado do que a gente simplesmente dizer queremos ser produtor de tecnologia, mas espera aí, já tem empresas produtoras de tecnologias e vocês são os consumidores de tecnologia, então não dá para vocês simplesmente quererem começar a produzir tecnologia e competir com a gente, então parece, né, que imagina, os Estados Unidos vem e faz um embargo econômico aqui com a gente e a gente piora a nossa situação, né, como é que a gente tem aí a fuga de capitais quando, então assim, eu queria saber de vocês, né, a opinião de vocês se, a partir das pesquisas que vocês fizeram, se a gente, por exemplo, começasse a pensar em outras formas de organização, outras formas de governo, se num contexto mundial, isso seria viável ou se a gente sofreria, né, todos os embargos econômicos, etc, né, que a gente vê outros países que sofreram com isso. não sei quem quer começar. Pode ser. Enfim. Não, se a Elisabeth quiser começar, ela pode, senão eu falo, tranquilo. Ah, posso falar. Bem, essa questão, né, de como superar essa posição subordinada do Brasil na divisão internacional do trabalho, ela é realmente muito complexa, mas uma coisa fundamental para a gente entender essa dependência nossa e esse padrão de desenvolvimento neoliberal que a gente mergulhou desde os anos 90 até os dias de hoje é o bloco no poder, né, que são as frações hegemônicas da burguesia nossa. Então, você tem bancos, instituições financeiras em geral, seguradoras, né, etc, tem hoje em dia grandes varejistas como a Magazine Luiza, etc, tem os grupos privados da educação superior, do ensino superior, que chegaram nessa posição, tem os latifundiários, enfim, né, o chamado, conhecido, agronegócio, enfim, você tem ali algumas frações que estão ganhando muito dinheiro do jeito que está, eles não dependem de soberania, eles colocam os filhos deles mais ricos, né, realmente, em escolas no exterior, eles estão enriquecendo, eles são multimilionários ou até bilionários, então, eles, no que depender deles, e assim, se eu já tenho zero otimismo desde sempre em relação a eles, cada dia que passa, né, isso só vai ser confirmado, então, no que depender dessas frações, jamais a gente vai sair da condição de subdesenvolvimento de dependência de periferia, porque eles ganham dinheiro dessa forma, né, através da super exploração do apoio de trabalho, né, com desenvolvimento tecnológico, digamos assim, dependente, a gente se moderniza, mas para reproduzir nossa condição de dependência, então, eu acho que para a gente tentar pensar nisso, é tentar construir uma estratégia nacional de desenvolvimento unindo o que a gente, o que restou, né, de, digamos assim, frações progressistas, que é um pedaço da classe média, porque também tem um pedaço enorme da classe média aqui, né, é completamente conservadora, elitista, odeia pobre, racista, aquela coisa toda, então, você pegar um pedaço da classe média, como diz, outro dia eu estava assistindo, o professor, esqueci agora o nome dele, mas um professor muito bom de economia e tal, ele, falando, né, e como outros tantos falam, você unir as frações, né, no Estado existe, como ele falou, parte da burocracia extremamente progressista e competente, parte enorme dos trabalhadores, unir isso em torno de algum, de uma racionalidade antineoliberal, que é a tal do comum, né, você pensar, por exemplo, em pautas como a saúde pública, como a educação pública, a universidade pública, né, você garantir determinados princípios e garantir um orçamento do Estado, então, colocar determinadas pautas assim, e aí, no caso da tecnologia das plataformas, você impedir, na minha opinião, a mercantilização de determinados serviços, utilizar dados quando necessário para você avançar em determinadas tecnologias ou resolver determinados problemas nacionais e setoriais, enfim, mas seria muito nesse sentido de você ter propõe uma outra racionalidade, aí, aquela coisa do Gramsci, né, do otimismo da vontade, do pessimismo da razão e do otimismo da vontade, né, é muito difícil, é dificílimo, mas a gente tentar lutar por uma outra racionalidade antineoliberal, a racionalidade do comum, né, e unindo o que a gente tem no andar de baixo, porque o andar de cima não vai para lugar nenhum, no andar de baixo a gente pegar e nos andares médios o que tem de progressismo e tentar unir isso numa estratégia de desenvolvimento nacional. Deixa eu trazer um outro lado aqui dessa, além do que a Elisabeth colocou, eu acho que o problema não é sofrer embargo, tá, eu vou começar daí, se você fizer, não é sofrer embargo, por quê? Talvez em relação a... Se a gente estivesse falando de uma economia baseada só em produtos materiais, seria um problema, né, como, por exemplo, a Embraer sofreu embargos, né, o país sofreu embargos acusada de ser beneficiada pelo Estado, agora, a Boeing é totalmente bancada pelo Estado americano por contratos militares e é uma farsa esse esquema, mas o nosso problema para enfrentar essa situação, por exemplo, no caso das tecnologias digitais e da inteligência artificial, no meu modo de ver, não está no embargo ou nos bloqueios externos, mas está nos ataques internos, que eu concordo com a Elisabeth, a revista Veja, a rádio Jovem Pan, a mobilização da Rede Globo vai se colocar a favor de transformar, de manter o Brasil como um território de passagem, eles fazem isso organizadamente, resta saber se a gente tem força política e comunicacional para enfrentar esses ataques internos, essa que é a questão, a China e a Coreia, vou pegar dois exemplos e aí submeto a avaliação de vocês, eu me lembro muito bem que eu olhei o PIB per capita da Coreia nos anos de 70 e poucos, antes dos anos 80, ele era menor que o PIB per capita do Brasil, só que a Coreia adotou uma outra política de desenvolvimento, então ela tem uma proteção de mercados internos e incentivo a exportações e tal, mas ela tinha mercados primários protegidos para a Samsung, a Samsung, sei lá, deve ser 20% do PIB coreano, a Samsung é uma empresa de tecnologia de ponta, eles apostaram num outro caminho, o Brasil apostou nesse caminho aqui que todos nós conhecemos, montadoras, esse negócio todo, ocorre que a China fez um outro caminho, a China é um país que tem um governo autoritário e ela trouxe a produção industrial para dentro dela, ela começou com produções simples, se especializou nisso, explorou uma mão de obra muito mal paga internamente e posteriormente ela não ficou só nisso, ela apostou em tecnologia, ela apostou na disputa com empresas espelhos dos norte-americanos e ela tem empresa espelho, é polêmico isso, não é espelho, mas é, você tem grandes plataformas chinesas e a China hoje, ela está se encaminhando para se tornar a principal desenvolvedora de soluções de inteligência artificial, ainda não é, mas será, e ela disputa no mesmo plano que os Estados Unidos, ela tem um número de patentes absurda nos Estados Unidos, agora, será que o caminho de patentes é o caminho que a gente tem que apostar? Essa é a minha pergunta, será que nós não temos que apostar em outra lógica? Será que dentro dessa lógica a gente tem solução? Então, em primeiro lugar, eu acho, a gente tem que, tem uma estrutura de conhecimento que não é top de linha no mundo, mas nós temos uma centena de universidades que tem condição de fazer soluções muito avançadas aqui e apostar em áreas que não são as áreas que eles estão apostando. Então, nós temos que ter uma estratégia múltipla. Eu respondo a sua pergunta dizendo, a gente tem condição, sim, de ter uma outra estratégia que não seja a tradicional desenvolvimentista. Porque, olha, eu vi dinheiro jogado fora pelo BNDES, na JBS e tal, que não sei se isso leva a algum lugar. Então, a gente fica financiando com o dinheiro público esse capitalismo retrógrado e nós não construímos alternativas não voltadas ao mercado, necessariamente. como a Elisabeth falou, por exemplo, da questão do comum. Mas será que a gente não tem que fazer outros arranjos produtivos que não sejam simplesmente dar dinheiro para a ruralista? Ou o BNDES? Eu fui no... Eu montei a política de software livre no governo. Fui processado pela Microsoft na época. Só para você ter uma ideia, o jogo deles é bruto, é pesado. Eles atacam, eles não dão... por isso que eu te falei, a guerra interna. E eles fazem o seguinte, eles são vorazes, eles pegam todo o dinheiro possível e, inclusive, nem moram no Brasil, nem moram. Você pega o Lehmann, o Lehmann vai para fora, ele não está nem aí com o que está acontecendo aqui. E ele quer controlar a educação brasileira. Ele tem um monte de deputados, ele tem... Então, o jogo econômico passa pela política, essa que é a questão. Porque nós não temos o investidor, nós não estamos querendo reproduzir só o capital e é o que você falou, na hora que você for jogar o jogo como os americanos, a empresa de lá vai falar que é isso, ele quer ocupar o meu lugar. Então, a China, para ocupar o lugar deles, teve que bloquear o Facebook na China, exigir bancos de dados lá, teve que fazer um monte de coisa que a gente não tem condição de fazer aqui. Então, eu queria chamar a atenção de vocês que a gente tem que fazer uma estratégia múltipla, tem que conviver com eles e o problema não é ter a Microsoft aqui, o problema é entregar tudo para a Microsoft, Google e plataforma e não abrir caminhos para nós, para outras soluções. É muito difícil abrir caminhos para outras soluções. Pega o exemplo do Correio. O Correio é capilar no Brasil inteiro. Ninguém tem uma estrutura capilarizada que esses caras dizem que não vale nada. Não vale nada. Claro que vale. O Correio, será que não é o caso de se avaliar ele ser uma grande empresa de logística para enfrentar essa Amazon aqui? Essa que é a questão. É isso que eu pergunto. aí você vai falar assim, ah, mas a Jovem Pan vai dar pau. Então, você tem força política para resistir a isso? Porque condições, inteligência e capacidade inventiva a gente tem aqui. Então, eu não sou tão pessimista, mas eu acho que é uma guerra. Por quê? Porque é uma guerra. É uma guerra econômica, uma guerra política e é uma guerra de sabotagens. não tenho nenhuma ilusão nisso. E o problema, cá entre nós, vocês me desculpem, você não perguntou isso, mas eu já termino falando. Eu sei o que é isso dentro de um partido de esquerda que está no governo. Eu fui do governo e tentei fazer uma outra política. Não proprietária, porque eu acho que pelo caminho proprietário você não consegue fazer nada. A boa prova disso é que o que o governo de esquerda tentou fazer no caminho proprietário e eu não sei qual o resultado do ponto de vista da tecnologia da informação positivo que nós temos. Você fala, temos uma economia vibrante, um agronegócio agora plataformizado, mas o que isso rende para o país, para a sua inteligência, para a sua criatividade, para a distribuição de renda, para o avanço como algo que busca ter autonomia. eu não vi nada disso. E é muito difícil discutir com esse pessoal, porque muita gente boa falava assim para mim, tecnologia é que nem uma caneta, eu uso a que escreve. E tecnologia não é uma caneta, tecnologia pode ditar o rumo do desenvolvimento ou do bloqueio. Tecnologia com dinheiro... Olha só, eu consegui aprovar uma emenda numa primeira fase de 200, vocês vão achar que é muito, 200 milhões para o software livre lá em 2005. 200 milhões que seria gasto em soluções livres. Não é que iria ser um dinheiro novo, é pegar do dinheiro que é o gasto, não pode gastar em solução proprietária, tem que ser em software livre, em código aberto. Porque o código aberto, você paga inteligência e não licença de propriedade, você gasta em desenvolvimento e não em pagar licença para a Microsoft ou para a Oracle. Cara, eles derrubaram isso com o apoio do núcleo duro do governo, derrubaram a emenda. Por quê? Porque é isso, eu não tenho medo de embargo externo. Eu digo, a guerra é interna, como a Elisabeth falou, essa classe dominante atua como serviçal da dominação internacional. Eles são, eles recebem 50 milzinhos no bolso, estou brincando, é muito mais que isso, eles recebem uma grana de contratos para poder articular os interesses dessas grandes coisas aqui dentro, não é, gente? Desculpa eu ter falado demais. Não, foi ótimo. Eu posso só complementar uma coisa que é muito isso, né, que o Sérgio falou, é, essa coisa do interno e do externo, né, porque o externo, ele está internalizado aqui no Brasil, o imperialismo, ele não é uma coisa externa, ele está sócio, claro, que no caso o capital brasileiro é um sócio menor, né, mas você pega, por exemplo, os dados ali que você mostrou das plataformas outro dia, Priscila, do ensino superior, né, então você tem ali essas plataformas de uma forma ou de outra usando uma infraestrutura, seja da Amazon, do Google, da Microsoft, seja, né, o que quer que seja, para reproduzir um padrão de acumulação financiarizado. Por quê? Porque os grupos maiores, privados, do ensino superior, eles têm uma articulação ali com o processo de financiarização e com instituições estritas financeiras, inclusive, né, o capital financeiro, nesse sentido, da finança, mais estritas, ele está ali no comando do ensino superior privado, dos maiores grupos. Então, eles estão utilizando tecnologias de fora, quer dizer, reproduzindo uma dependência tecnológica e, ao mesmo tempo, reproduzindo uma dependência financeira, porque esse tipo de coisa que eles estão fazendo, eles estão aumentando a remessa de lucro ou de algum tipo de renda para fora, né, de dividendos, o que seja. Então, aumenta também nossa dependência financeira, além de reproduzir, aumentar a dependência tecnológica, aumenta a dependência financeira. Então, o problema, realmente, é aqui dentro, porque, e aí, só para esclarecer, quando eu falo andar de cima, porque eu estou, eu falo tanto andar de cima, e os colegas, economistas e tal, mas, assim, só para ficar claro, é o bloco no poder brasileiro, que eu estou me referindo, né, o bloco no poder brasileiro é andar de cima, e no que depender deles, não vai. Agora, eu acho que tem, né, na sociedade, muita gente que quer, né, muita gente que quer ver a mudança, quer uma estratégia nacional de desenvolvimento, aí seria o caso, né, de você unir essas inteligências e esses grupos progressistas. Só concordar com a Elisabeth, você falou o seguinte, quando a gente estava implementando o comitê, o comitê de implementação do software livre, bom, eu sou da área de política pública, e eu sei que uma política pública para ser consistente, ela precisa ser normatizada, e eu queria um decreto da presidência da república, decreto, não é lei, não, é decreto interno, que basta para normatizar, e eu consegui o apoio da maioria dos gestores, só que, aí é que está a questão, a guerra, você imagina isso é normatizar uma política pública com base em tecnologia aberta dentro do governo, é uma guerra, é uma guerra, tanto é que, quando eles falaram que não ia ter decreto, falaram assim para mim, ganhe o coração e as mentes para as pessoas, eu falei, vocês estão de brincadeira, eu saí do governo, voltei a ser professor, porque, vocês sabem melhor que eu, se não está normatizado, não existe, o Estado é uma estrutura burocrática, você precisa que o cara do tribunal de contas olhe lá e fale, por que você está fora dessa regra aqui? Aí sim, o gestor vai ter o tal do incentivo, além da vontade, porque a gente já tinha ganho dos gestores, só que os caras minaram, eles atuam aqui dentro, para você ter uma ideia, o cara principal do comitê de implementação de software livre no Cerpro, um belo dia ele chega lá, eu fui falar com ele, ele falou, não, 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 eu não estou mais no governo, eu agora sou o representante da Microsoft, a Microsoft contrata o principal cara de uma empresa que ele se dispõe a sair da empresa, imagine o que pagaram para ele, então, só para entender que na hora que você vai na operação, o jogo não é teórico, é bruto, essa que é a questão. Isso me lembrou um autor, que é o Rancière, que escreveu O Ode à Democracia, que ele vai falar do Estado oligárquico de direito, então, a gente tem ali uma oligarquia que tem seus próprios interesses e que está ocupando esses cargos eleitos democraticamente, as pessoas só votam, mas no final das contas tem ali uma bancada do agronegócio gigantesca e quantas pessoas de fato no Brasil são beneficiadas do agronegócio, 0,02%, por sendo a população. Então, é bizarro realmente a discrepância que a gente vive no Brasil. Agora, Priscila, se você entrar no YouTube e procurar os novos youtubers, são do agronegócio, são agrobós, agrogirls, eles estão bombando, 100 mil caras, 500 mil, 200 mil seguidores, os caras estão... Por quê? Porque a disputa, não vamos esquecer, é uma disputa pela condução das ideias da sociedade, eles estão aí fazendo... É isso aí. Deixa eu falar um negócio, eu vou ter que ir embora daqui a três minutos. Então, vamos partir para as considerações finais, a gente tem algumas perguntas ainda, mas não sei se você quer talvez, Sérgio, se despedir da gente, a gente continua com a Elisabeth aqui só para responder algumas perguntas que tem aqui para ela. Então, vou passar para você, quero agradecer a sua presença hoje, espero que a gente se encontre aí em outros espaços, em outros momentos, foi ótimo, realmente esse debate tem super a ver com o que a gente está discutindo aqui, a gente vai ter depois uma mesa sobre transparência e algoritmo que eu vou estar também lá com o professor Kleber finalizando esse congresso, foi muito interessante e que eu uso todos os encontros e agradecer demais por sua presença hoje e seu encontro hoje. Se quiser, então, se despedir da gente e a gente depois termina. Eu vou me despedir, eu agradeço muito, Priscila, o convite, cumprimento a Elisabeth, conheci vocês de um outro evento recente e depois eu vou mandar um e-mail para vocês porque eu acho que a gente precisa estruturar uma reflexão, um grupo interdisciplinar para a gente fazer abordagens mais precisas, mais profundas sobre esses fenômenos. Eu vou já mandar um e-mail para vocês assim que eu puder aqui que eu saí, mas eu agradeço muito a oportunidade de colocar essas questões porque eu queria dizer o seguinte, a gestão do Estado cada vez mais está sendo automatizada. Isso, no neoliberalismo, representa opacidade e privatização. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Não porque a tecnologia faz isso, não é a tecnologia, é o neoliberalismo. Então, eu queria agradecer. Vou ficar guardando o seu e-mail. Assina embaixo o que você falou aí. Legal, eu estou pondo aqui no chat o meu e-mail antes que eu... O e-mail... Eu tenho vários e-mails, mas eu vou pôr esse aqui que eu acesso de qualquer lugar, de qualquer celular e vocês podem entrar em contato, mas vamos nessa. Tchau aí para vocês. Tchau, Obrigado, Tchau. Valeu, Tchau. Valeu, vamos terminar só de responder as perguntas aqui que tem. Deixa eu botar aqui. Tem uma pergunta aqui do Fabrício que ele pergunta o seguinte. Professora, todo esse processo tem reduzido a complexidade das economias por reduzir o papel dos bens reais como, acho que é, prédios e máquinas ou maximizado a produção de mercadorias e a acumulação? Uma pergunta. Não sei se você entendeu. Bom, acho que sim. Todos os processos têm reduzido a complexidade das economias por reduzir o papel dos bens reais como prédios e máquinas ou maximizar a produção de mercadorias e a acumulação. Quer dizer, não sei se ele colocou como alternativas ou como soma. Mas a questão é que, na verdade, tem um professor que trata da complexidade das estruturas produtivas nos países e é um assunto que eu não quero entrar aqui agora. sem entrar nesse tema, mas quando você coloca como os ativos mais valiosos, ativos financeiros e impugíveis, que aí entram dados, softwares, enfim, os ativos, né, do conhecimento, da inteligência coletiva, das tecnologias de informação, da biotecnologia, isso aí aumenta, isso aí é uma especialização dos países mais ricos, que eles controlam a infraestrutura, né, que o resto do mundo utiliza. Então, a inteligência artificial que é a próxima, e já, na verdade, já começou, né, é a próxima grande infraestrutura da qual todos precisam ou já precisam, vão precisar, mas quando você controla isso, você aumenta a capacidade do capital, do imperialismo, né, de se apropriar de valor, mesmo que ele não crie valor, mas ele consegue se apropriar de valor produzido globalmente. E a gente, por mais que a gente, a questão não é mais que a gente deve voltar a ter, eu não sei, talvez eu esteja indo para o caminho errado, mas, de qualquer forma, eu vou esclarecer esse ponto, a questão não é mais a gente voltar necessariamente a ter como ativos principais, prédios, máquinas, equipamentos, etc., terrenos, né, a questão é, a gente está subordinado, e subordinado justamente por conta de um padrão de acumulação subordinado, um padrão de acumulação dependente. Nossa própria burguesia é que ela é muito dependente e ela acumula, ela fica rica, milionária, bilionária, desse jeito. Só que isso assusta, claro, de muita desigualdade, porque acontece também uma apropriação de valor interna. Então, para a gente sair disso, seria mais o caso de, digamos assim, eu acho que uma das questões muito importantes, porque, por exemplo, no ensino superior, quando você tem a reprodução do processo de financiarização no ensino superior privado, você fortalece politicamente uma fração, uma fração empresarial, burguesa, que afeta diretamente políticas do Estado. Então, elas alimentam ou elas pressionam o Estado para, no caso da universidade pública, para ela secar os recursos da universidade pública. Então, tem vários ataques. Isso combina com a guerra cultural do neofascismo. E aí, por exemplo, eles colocam mais uma pressão, mais um apoio ali pela reforma administrativa, por exemplo, que, tal como a última versão aprovada agora pela Comissão Especial da Câmara na semana passada, se não me engano, ela pode, por exemplo, o governo, através de um decreto, ele poderia extinguir uma universidade pública. Imagina! Que fim de mundo, né? Quer dizer, esse tipo de projeto, claro que o neofascismo é que o objetivo dele é destruir, é atacar instituições de pensamento, de pensamento crítico, de pesquisa, etc., da ciência, tudo que gere a ciência, mas o neoliberalismo, as forças neoliberais, as forças capitalistas, elas se juntam ao neofascismo em alguns pontos, não tem convergência total, mas, pelo contrário, existem tensões, mas também tem pontos importantes de convergência, como é o caso da reforma administrativa que enfraqueceria profundamente a universidade pública. Então, uma forma de a gente se contratar com isso é justamente batalhando, lutando por determinadas pautas, como a universidade pública, gratuita, recursos, para a gente acabar com o teto de gastos, que foi uma política aprovada nos últimos tempos de golpe no Brasil, mas, enfim, a gente mudar a nossa estrutura produtiva aqui, a gente realmente precisaria construir uma indústria internamente, a gente precisa, independente de qualquer coisa, precisamos, a gente não pode, por exemplo, em época de pandemia, depender da importação de máscara ou de insumo de vacina do jeito que a gente depende hoje, ou de máscara há um tempo, a gente ficou, né? Então, a gente não, a indústria, independente de qualquer coisa, a gente precisa ter uma indústria bem desenvolvida, e para a própria economia, uma indústria bem desenvolvida significa um dinamismo da própria economia como um todo, porque quando você vai produzir, por exemplo, você tem todo um processo interno de produção de um medicamento, não é só demandar um vidrinho, você demanda uma série de serviços em volta, você estimula e dinamiza a indústria química, você estimula e dinamiza a indústria de produção do vidrinho, enfim, de outros insumos, você demanda por mão de obra qualificada, então, isso, se crescesse, se fosse uma estratégia, fizesse parte de uma estratégia nacional de desenvolvimento, significaria maior demanda por mão de obra das próprias universidades, então, isso iria acabar mudando toda a estrutura produtiva, não ser uma coisa centrada, por exemplo, na produção de carne que está destruindo a Amazônia, e aí, as plataformas que entram nesse agronegócio, que chamam tanto o agronegócio, as plataformas que entram nisso entram para reproduzir esse tipo de coisa, isso subordinado àquela lógica do capital que eu falei anteriormente, enfim, reproduzindo todas as contradições do capitalismo independente brasileiro. Deixa eu só fazer uma última pergunta, você acha que hoje a gente tem todo esse incentivo, até propagandas o tempo inteiro, vamos ativar o empreendedorismo, e aí as pessoas empreendem também pegando empréstimos de banco, quem financia as propagandas normalmente são bancos também, querendo que as pessoas sejam empreendedoras, você acha que esse modo, hoje, contemporâneo, que a gente vive aqui no Brasil, é um modo que no sentido as pessoas não vão ter mais empregos, não há política de geração de empregos, não há uma relação do Estado como esse organizador da sociedade, mas, nesse sentido, eu queria entender esse Estado mínimo que você falou que não é um Estado mínimo, é um Estado que propicia que esse sistema de mercado, até mesmo que as pessoas como microempresárias, microempreendedoras, também vão ser as pessoas que também vão, como pessoas físicas, também aplicarem na Bolsa, então, elas também estão reproduzindo as lógicas do funcionamento do mercado, daquilo que beneficia o mercado, porque ela está ganhando ali o seu porcentalzinho de dividendos, então, você acha que essa é a nova gestão que está se implementando nesse neoliberalismo, não mais uma política de geração de empregos, mas uma política de incentivar os microempreendedores, a formação dos meios, das que as pessoas, elas mesmo investam na Bolsa e por isso, também defendo o interesse do mercado financeiro, você vê que tudo isso está se organizando, se montando, é assim que você analisa também? Isso, isso, está bem por aí, porque, na verdade, o empreendedorismo, ele, sem querer, né, fazer uma, reduzir tudo isso, mas ele é muito fortemente parte dessa racionalidade neoliberal, ele é uma ideologia muito perversa, por quê? Porque a questão não é se empreender é bom ou ruim, a questão é quando você coloca, joga toda a responsabilidade, né, pelo fracasso, sucesso do indivíduo nas costas dele, então, se você está desempregado, sua família está passando necessidade, isso é porque você não tem a capacidade de empreender, então, o fracasso é individual, é tudo individualizado, isso é próprio da racionalidade neoliberal, dessa governamentalidade neoliberal, que os algoritmos estão ajudando muito, né, então, o Estado entra aí como Estado, ele é mínimo enquanto Estado que ajuda a aliviar essas desigualdades, né, mas ele é máximo no sentido de quê, o neoliberalismo tem esse projeto político de construir uma sociedade de mercado, e a sociedade de mercado, ela não se impõe sozinha, os neoliberais que dizem isso, né, ou diziam os maiores pensadores neoliberais, eles já não acreditavam naquela ideia do Adam Smith de deixar o mercado por ele mesmo, ele se impõe e gera uma harmonia, um bem-estar geral, os neoliberais não acreditam, eles sabem que isso não é mais possível, então, eles acham que o Estado, né, que essa sociedade de mercado depende de um Estado forte que construa as instituições e promovam uma mudança e construa politicamente o mercado, então, o mercado como uma construção, veja, uma construção do Estado, né, ou pelo menos, porque tem várias vertentes do neoliberalismo, não dá pra gente tratar o neoliberalismo como um bloco completamente homogêneo, existem várias vertentes dentro dele, né, mas existem alguns pontos que dá pra identificar, e isso é o neoliberalismo, então, como esse modo de acumulação, esse padrão de acumulação, baseado na financiarização, ele provoca muita desigualdade, muita instabilidade, e essa instabilidade é muito por conta daquele transformação de capital frutícito, né, porque ele cria uma bolha, ele cria bolhas financeiras, né, bolhas financeiras é o crescimento de um direito, de direitos, de papéis, direitos de apropriação de valor, né, que se espera quadriar, e, né, como isso é baseado em meras expectativas, né, de se vai valorizar, se não vai, então, a tendência a tendência a crescer, veja, nenhuma produção de valor, né, contrata, consegue acompanhar isso, a prova é que o PIB, se você pegar todo o PIB global, ou seja, toda a produção de bens no planeta, você não consegue alcançar a quantidade de ativos financeiros, por essa lógica que é justícia, só que esse, essa bolha, a ideia é ser apropriada desse valor, né, que vem do PIB, então, você cria uma estabilidade, cria desigualdades, e é um tipo de acumulação que não gera mais 400% de crescimento ao ano, como na pós-guerra fria, né, pelo menos nos países centrais. O Brasil também teve taxa de crescimento chinesa, durante umas décadas, né, entre, enfim, anos 60, 70, enfim, por conta do processo de industrialização, mas, e começou com Juscelino Kubitschek, quer dizer, começou não, mas ele, é uma nova fase importante da industrialização brasileira, então, como esse padrão de acumulação, ele não faz o bolo crescer, como os economistas, né, mais mainstream, gostam de dizer, o primeiro bolo deve crescer para depois distribuir, e a coisa não funciona dessa forma, mas, enfim, o bolo não cresce, a questão é que o bolo não cresce mais, a tendência é de estagnação, a taxa de crescimento ao ano do PIB é de 2%, em média, né, então, quando você não tem mais um bolo crescendo, você não tem nem mais o que prometer para esses trabalhadores precarizados, né, aí você joga, você estimula essa racionalidade, né, de ideologias, do empreendedorismo, da meritocracia, né, então, as pessoas têm que acreditar nessas coisas, o motorista do Uber, ele não é empregado, ele é um parceiro, ele é autônomo, esse tipo de coisa, mas, é uma ideologia bastante perversa e ela é bem característica do neoliberalismo e, por sua vez, é uma forma de governamentalidade ou uma racionalidade que atende muito aos imperativos, né, da subjunção do trabalho ao capital dentro dessa acumulação financeirizada da lógica política, etc. Obrigada, Elisabeth, foi um ótimo, né, debate, a gente tocou em vários pontos que são coisas que a gente tem debatido aqui, eu também tenho um canal no YouTube que eu também tenho debatido essas questões, eu fiz uma estatística no Sebrae com as mulheres empreendedoras mostrando que a maioria delas empreendem pegando empréstimo e ganhando no máximo um salário mínimo, né, a grande maioria ganha um salário mínimo, então, que tipo de empreendedorismo é esse, como a gente tem todo esse discurso do empreendedorismo que está aí na novela, que está na música, né, que está em vários lugares e como isso vai formando subjetividades e, enfim, né, o Foucault, ele fala bastante sobre essa questão das subjetividades, da formação de subjetividades, então, eu tenho pensado também muito essas questões por esse lado, né, então, muito obrigada, né, obrigada a todos que assistiram o evento, foi muito, muito rico, né, o debate de hoje. Eu agradeço também, desculpe, Priscila, eu acabei, né, mas, enfim, eu agradeço, fico muito feliz aqui de participar, desculpa mesmo de interromper, mas eu não sabia se eu ainda ia ter um momento muito feliz aqui de participar do seu evento e acho que foi um aprendizado e tanto, viu, espero que a gente se reveja mesmo, mas, enfim, valeu aí. Só convidar as pessoas para participarem dos próximos encontros do evento, então, semana que vem a gente ainda tem, acho que é dia 18 o próximo encontro, vocês podem conferir no site que está aqui na descrição do vídeo, se não me engano, a mesa é subjetividade, resistências, alguma coisa do tipo por aí, que vai ser também nesse, né, seguindo os debates que a gente está fazendo aqui e, enfim, gente, agradecer, professora Elizabeth, então, vou te passar para você poder aí deixar o seu abraço, o seu comentário final Ah, pronto, então, desculpe mais uma vez, né, eu não sabia, mas, enfim, obrigada, eu acho que foi um aprendizado, esse debate é fundamental, porque, eu já li autores falando, né, que a crítica ao neoliberalismo é uma tarefa que não é das mais importantes, né, a crítica ao neoliberalismo, que, na verdade, deve fazer a crítica ao neoliberalismo, ao capitalismo, mas como assim, né, se o capitalismo, ele domina corações e mentes, e ele se vale desse processo de governamentalidade, né, de gestão das condutas para estabelecer seu domínio, seu poder, sua hegemonia, então, é urgente sim, é um assunto extremamente importante, discutir o neoliberalismo, governamento, inclusive agora, nessa fase da governamentalidade algorítmica, tá de parabéns o evento, e fico feliz, obrigada mesmo por ter, né, pelo convite para participar aqui dessa conversa. Obrigada, gente, então, nos vemos semana que vem, agradeço a professora Elisabeth, vou terminar aqui a nossa transmissão. Obrigada.